Fala pessoal, muito bom dia a todos. Estou vindo hoje para fazer uma aquelas rapidinhas que eu estou fazendo sobre alguns assuntos e eu vou falar de hoje de Fórmula 1. Essa semana tivemos o lançamento de vários dos carros da temporada, né? Já tivemos uma boa ideia do que deveremos ver como forma dos carros, seguindo mais ou menos aquela tendência parecida com o que nós vimos, daquele carro conceito que a própria Fórmula 1 Management fez para dizer que vão ser os carros de Fórmula 1 de 2022 para frente. Mas é claro que a gente vai ver diferenças e isso eu não esperava nada diferente. E até algo que eu queria comentar. Nós já vimos algumas diferenças de conceitos dentro dos carros, por exemplo, o bico alto da Aston Martin quanto o bico baixo da McLaren. São conceitos diferentes, ideias diferentes que podem se aparecer nesses carros e isso a gente vai ver bastante. É muito parecido com o que nós vimos em 2014, quem lembra? Diferentes conceitos de bicos nós vimos na época, porque era aquela coisa de tentar atingir a altura máxima permitida, a altura mínima permitida do bico, para que não criasse tanto efeito tubarão. E nós vimos bastante nos anos anteriores, em 2014, diferença de conceitos. Isso acontece bastante quando o carro sai do zero. E a Fórmula 1 em 2022 está promovendo um conceito completamente novo de carro. Então por isso nós vamos ver realmente diferentes ideias vindo aparecendo durante a temporada, durante essas próximas semanas, porque agora nós vamos estar vendo carros agora, e até, por exemplo, o carro como o exemplo da Red Bull, que pegou só o carro da Fórmula 1, só decalcou e mandou, nós vamos ver conceitos que vão mudar durante a temporada, durante a pré-temporada na verdade. Então carros que nós estamos vendo agora, podem não ser os carros que vão iniciar a temporada. Muita coisa pode vir a mudar durante essa pré-temporada. Jogos sendo escondidos, conceitos que você vê que no outro carro ficou melhor, se você vai e aproveita no próprio. Ou até conceitos que estão sendo criados durante esse meio tempo, que não apareceram no carro original e que podem aparecer durante a pré-temporada. Ou seja, o que nós estamos vendo agora não necessariamente reflete o que nós vamos ver no começo da temporada. Então, essa cara dos carros da Fórmula 1 deve ficar mais ou menos isso mesmo, até por uma questão de segurança de regra, a regra não permite muito mais do que aquilo, mas é lógico que nós vamos acabar vendo outras mudanças. Então carros diferentes vão ser vistos durante a pré-temporada e até mesmo no começo da temporada. Isso é o que eu quero deixar claro. É bem importante isso que nós vamos ver. Realmente essa mudança de caras e essa diferença de caras hoje, na pré-temporada e sim no começo da temporada também. Deixar isso bem avisado. E lógico também que a Fórmula 1 já apareceu para avisar que algumas coisas, aproveitamentos de aerodinâmica vão ser não toleráveis. Do que eu estou falando? Já descobriram que você podia pegar as... Você tem aqui o caso, tem aquelas laterais do assoalho. Eu vou representar aqui no meu polegar. Que são partes externas que são permitidas para o regra, mas que estão sendo usadas na pressão aerodinâmica daquela baixada, que com isso gera um pouquinho mais de pressão aerodinâmica por cima, ou como eu chamo, o high down force. Então vai gerar um pouco de high down force, que vai gerar um pouco mais de turbulência lá atrás, não sei o que. Ele já falou assim, não, para. Não será permitido. Ou seja, esse tipo de aproveitamento de mínimo para tentar gerar a pressão aerodinâmica, não. Não vai ser permitido. Fórmula 1 já está muito enfática nisso, de que não vai permitir esse tipo de coisa. Então eles já estão avaliando as situações para que já na pré-temporada ele falasse, isso aqui não pode. Então já é importante isso. Por que já é importante falar isso? Porque se você faz uma situação da regra e ela não é permitida pela FIA, a equipe tem tempo de readaptar o seu carro todo baseado nessa não permissão. Ah, isso aqui não pode? Então volta para o que era antes, readequa o balanço aerodinâmico do carro todo baseado nisso aqui, está tudo bem. Entendeu? Você faz isso na pré-temporada, não vai matar ninguém. Mas eles já estão avisando. Nem inventa de querer fazer mudancinha, de querer fazer brincadeirinha, porque a gente não vai deixar. E o fato de ter aparecido isso antes, eu já estou logo falando, porque já é importante levantar essa bola. Esse tipo de coisa que até antes era bem intolerável, não vai passar. E a Fórmula 1, até para manter essa ideia de que eles querem fazer de melhorar, o espetáculo de permitir que os carros andem mais juntos um atrás do outro, vai ser muito enfático nisso. E o fato de aparecer esse aviso já logo de cara, já mostra que eles estão com a rédea bem curta mesmo, para segurar bastante a coisa. Não mais é isso, e também não posso deixar de falar da bomba que veio hoje, que é o Michael Andretti, já falando que ele já adquiriu o Charter, ou seja, tentou adquirir com a Fórmula 1 o direito de ter uma equipe já para 2024. Um pouco em cima da hora, concordo. Mas eu não sei o que o Michael está pensando em matéria de conseguir equipamentos, porque ele tem que ter dois anos na atual regra técnica. E, dado a limitação de custos, é um tempo bastante hábil para você conseguir fazer um carro de Fórmula 1 num tempo legal, para você poder testar, sem ter surpresas, sem fazer o trabalho meia boca, enfim, ainda mais que nós não vamos estar mais no tempo de pandemia, ou seja, todo mundo vai estar trabalhando junto, ou seja, no final das contas, dá para fazer esse carro. A minha dúvida é, que tipo de parceria técnica que eles vão firmar? Porque, goste ou não, você já precisa ter logo de cara que unidade de potência você vai ter. E com a unidade de potência na mão, o desenho dela, como que você vai encaixar no cofre do carro? Isso é muito importante. Então, eu quero saber que tipo de situação o Michael vai estar prontando, se preparando, para estar de fato podendo se colocar nessa situação de ter um carro pronto para 2024. E também montagem de estrutura. Eu não sei o que eles estão pensando, se eles vão aproveitar algo pronto, se ele já tem isso pronto. Isso tem que estar pronto meio que para já, para você poder fazer o carro em tempo hábil. Então, eu não sei o que o Michael está pensando, quem vai ser a parceria técnica de motores para ele nesses próximos anos. E isso a gente vai saber nas próximas semanas, mas é a bomba do dia. Michael Andretti já realmente trazendo, deixa eu me assentar aqui um pouquinho, trazendo já uma ideia de fazer a equipe já para 2024 e já tendo essa autorização da FIA. Vamos aguardar os próximos capítulos, mas eu estou bastante otimista. Eu acredito muito no Michael como dono de equipe, como empreendedor de automobilismo. Basta ver os projetos que a gente está vendo das outras categorias. É lógico que para a Fórmula 1 é muito maior do que tudo que ele fez. É muito maior. É outro patamar. Mas eu acredito que, dada a experiência que ele já tem, é possível fazer isso. Eu, pelo menos, acredito que minha mente. Tá bom? É isso aí, pessoal. Deixa um grande abraço para vocês. Um ótimo final de semana. E segunda-feira, eu vou fazer um vídeo falando do que eu vi da NASCAR. Já tem algumas coisas para falar da Truck Series, mas eu vou deixar para falar tudo junto no vídeo que eu vou fazer da NASCAR. Tanto o Truck Series, que teve mudanças, quanto a Cup, que é um carro completamente novo. Tá bom? Aí eu vou dar aquele parecer legal para vocês. E até falar um pouco da Forja também. É uma coisa importante falar, mas eu vou deixar. NASCAR é segunda-feira. Tá bom? É isso aí, pessoal. Bom final de semana. Amanhã, amanhã à noite, segunda-noite, estarei com lives aqui no canal fazendo cobertura de técnica como estrategista de pessoal da Indy no domingo e do Iso Provinho na segunda-feira na Fórmula 1 na etapa final da RB. Tá bom? Valeu. Grande abraço. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri